Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo que hoje vai ser um vídeo de faça você mesmo ou de UI, como você preferir chamar E eu acho que vocês vão gostar bastante porque é uma diquinha super especial pra gente que é dona de casa, gostamos de fofurinhas e coisas pra decorar Bora lá? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês a fazer uma coisa super simples, super prática e que vai te ajudar muito no seu dia a dia Se você gosta de preservar o seu armário pra não ficar caindo sujeira, manchando e tudo e a sua geladeira também Eu tô falando de vocês aprenderem nesse vídeo como fazer as famosas toalhinhas, toalhinhas de geladeira, toalhinhas de armário, o que você preferir Bom, eu tenho na minha casa, eu tinha dois joguinhos de toalhinha de geladeira que eu comprei naquelas revistinhas da Avon e tal E eu paguei cerca de 6 a 8 reais em 3 toalhinhas, ó, vou mostrar pra vocês como que é Ó, tá vendo? Eu tenho essa da vaquinha e tenho uma outra que é uma mais quadradinha, assim, cheia de corações que eu vou mostrar pra vocês depois porque tá na minha geladeira E aí eu tava vendo e tal e eu comecei a lavar elas, né? Porque suja, mancha, cai comida, cai sujeira E elas começaram a ficar manchadas e conforme a gente vai lavando elas vão ficando velhinhas mesmo com o tempo Não tem como, né gente? É plástico Então eu tava andando pela loja de R$1 aqui pertinho da minha casa onde eu moro E eu vi que lá não tinha essas toalhinhas, mas lá tinha capa de máquina no mesmo material Tinha toalha de mesa no mesmo material e até cortina daqueles boxes Sabe aquelas pias que não tem gabinete embaixo, aí você põe uma toalhinha de plástico? Então, e eu vi que lá tinha umas estampas muito fofinhas, muito lindas E que dava pra mim tá usando, pra tá fazendo essas toalhinhas de geladeira e de armário Então eu pensei, por que não fazer um teste? Então eu comprei várias, porque eu sou a louca, né? Eu comprei 5 diferentes e eu resolvi fazer aqui pra minha casa Então, na verdade eu comprei 6, eu comprei também um avental pra ver se dava certo Só que o avental não dá certo porque é muito pequeno Mas a toalha de mesa e a cortina super funcionou Então eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo de como que faz essas fofuras de toalhinhas Bora lá? Bom, gente, eu tava gravando e eu não percebi, a câmera descarregou e não gravou foi nada Então vamos lá Ó, eu cortei já em duas partes Ó, só pra vocês Aí vocês tiram essa parte aqui de cima, que é da cortina que a gente não vai usar Mas ó, eu cortei em duas partes e a primeira, como gravou e não gravou, eu já fiz Então vamos cortar essa parte feia aqui, ó Pode cortar meio torto que não tem problema se ficar tortinho Porque a gente não vai usar e depois a gente acerta, tá? Então é só cortar Mas quanto menos torto você cortar, é melhor, tá, gente? Porque é menos acabamento, né? Vamos falar a real Mas eu, como eu não tenho muita manualidade Com as coisas, eu vou cortar assim mesmo, tá? Ó Tirei essa parte E agora a gente vai começar a fazer Já está focado Tá tudo ok Ó A gente vai dobrar ao meio Vai unir ponta com ponta E vai colocar aqui Ó O máximo que você conseguir, tá? Aí você vai vir com o molde Que você ou vai fazer de papel Ou que nem eu, você já vai ter o da sua Eu vou usar esse aqui Porque esse aqui é o mais Certinho da minha geladeira O outro fica um pouco grande E eu gosto mais desse Aí você vai usar pezinhos O que é pezinhos? Essas coisas aqui, ó Garrafa, qualquer coisa que você tiver na sua casa Só pra fazer um peso pra não andar E aí o próximo passo é simples, gente É só cortar Eu vou usar meu estilete Que já tá velho pra caramba Tá até meio enferrujado Mas é isso Como esse papel já tem listras Ele é mais fácil de cortar Porque É só você seguir a listra assim, ó E aí você vem certinho Caso a cortina ou o avental Que você usar de plástico Não tiver essas tirinhas Também não tem problema É só você tentar fazer A maior precisão que você puder Também pode usar uma régua Se você tiver muito problema Assim de diretriz Usa uma réguinha Que Vai dar tudo certo Deixa eu ver se tá gravando, né, gente? Que comum, né? Mas tá gravando Então bora lá Bom, vou me basear por essa risquinha Aqui de fora, tá? Que a outra tá muito perto Então vamos lá O comecinho aqui é um pouco ruim Ah, lembrando que se você Tiver uma mesa assim, gente Essa mesa aqui que eu tô usando Ela é própria Pra essas coisas Meu marido que fez pra mim Já pra mim fazer Minhas tripulices Mas caso você Esteja fazendo a mesa da sua casa Na cozinha Tenta forrar com EVA Ou com um pedaço de madeira, tá? Pra você não estragar Sua mesa, né, gente? Porque você tá passando estilete Então Ó, se não pegar direito Passa de novo, tá? Tenta passar com bastante precisão Pra você não precisar Ficar passando de novo Porque às vezes o papel O plástico fica meio picadinho Ó, mas já tirei aqui Agora eu vou tirar o lado Protege a mesa, viu, gente? Porque se não Então, adeus Gente, mas tá vendo como é fácil? Eu fiquei pensando Antes de eu ter essa ideia Eu falei Cara, como eu nunca pensei Em fazer isso antes Porque isso aqui evita De você estragar O vidrinho da sua geladeira Ficar tudo sujo Arranhar de vasilha De panela Enfim Colocou a geladeira Vai ficar toda arrumadinha Toda bonitinha E super dá certo Gente, vocês vão ver Que vai ficar massa Sem tirar Que você dá outra cara Pra sua geladeira também Ficar muito fofinho Ó, aqui você tira Gente, eu não tenho Muita experiência com DIYs, tá? Então se sai meio cagado Me perdoem, tá? Tô dando o meu melhor aqui Aqui não cortou Pera aí Agora foi E agora ficou pronto, gente Não é fácil? Deixa eu botar pra frente Pra vocês verem Olha só Vou tirar o molde daqui E ficou assim, gente Ó Olha que legal Nós já temos duas toalhinhas Na verdade quatro Porque eu já tinha feito duas Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Duas Três Quatro Será que vai dar pra fazer mais? Ó, gente Eu acho que com os pedaços que sobrou Eu ainda consigo fazer mais dois, hein? Então vamos dizer aí Que dá pra fazer umas seis Eu vou terminar de fazer E eu vou vir aqui Falar pra vocês Quantas toalhinhas dá pra fazer Tá bom? E eu venho com o resultado De todas as toalhinhas prontas Todas essas daqui, ó Que ainda falta fazer Essas três aqui E aí eu venho mostrar pra vocês Quantas que deu Como que ficou E venho mostrar pra vocês Lá na minha geladeira também Tem esse modelo aqui também Que eu já tinha feito de teste, ó Tá vendo? Eu tinha feito esse Que eu também achei lindo Mas daqui a pouco eu volto Com o resultado de tudo E como ficou na minha geladeira Essas toalhinhas lindas Já volto Tchau Gente Eu vim aqui abrir o avental Pra começar a fazer E o que que eu reparei? O avental Ele é muito pequenininho, ó Tá vendo? Ele só é Esse pedacinho aqui Que daria pra usar Então ele não dá pra fazer No caso, tá? Desculpa aí Estou enganando vocês Ó, mas não dá Então A não ser que você só queira Fazer um centrinho de mesa Sabe assim? Queira fazer um centrinho de mesa Ou uma toalhinha só Aí dá pra fazer E o legal é que ele já tem Até a bordinha Você não ia nem precisar Fazer nada, tá? Mas então é o avental Descartado Bora lá fazer os outros Então Bom, gente Como vocês podem ver Eu consegui fazer As cinco Essa daqui, ó Eu não mostrei em vídeo Porque essa daqui Foi um teste que eu fiz primeiro Essa daqui Foi com uma capa De máquina de lavar Que eu também paguei um real E essa daqui, gente Com a capa da máquina de lavar Deu mais de oito Na verdade Deu uns nove Umas nove capinhas Então, deixa eu ver Deu muita coisa Essa daqui Quando eu fui abrir a embalagem Eu vi que era uma toalha de mesa Então ela também Deu pra fazer oito Essa também Essa daqui Eu consegui fazer oito Não, essa daqui Ó, gente Voltando Gente Essa daqui É uma capa de máquina Que eu já tinha feito O teste bem antes Então por isso Que eu não mostrei pra vocês E ela deu pra fazer nove Porque a capa de máquina É bem maior Essa daqui Quando eu abri a embalagem Eu vi que era uma toalha de mesa E ela deu pra fazer seis também Essa daqui Foi aquela que eu não mostrei Em vídeo pra vocês Mas que também foi teste E como ela Eu fiz ela um pouco menor Porque eu tinha feito Era teste, né, gente Então o molde ficou Uns grandes e uns pequenos Deu pra fazer oito Essa daqui Deu pra fazer seis E essa daqui Também deu pra fazer seis Então, gente É muita capinha Tipo assim Se a sua geladeira É que nem a minha Que tem três partes Assim, três prateleiras Dá pra você usar três E ainda ter mais três guardadas Ou você pode dar três De presente pra alguém Então, tipo assim É capinha que não acaba mais E fala sério, gente Foi um real cada um Então aqui eu gastei apenas cinco reais E eu vou ter capinha Por muito tempo E se eu gostar de outras estampas É só eu ir na loja de um real Comprar e fazer mais Então agora eu vou lá Colocar na minha geladeira E vou mostrar pra vocês Lembrando que pode ser usado Em armário também Aonde você quiser Prateleirinha de lavanderia Banheira, onde você quiser Mas eu vou colocar na minha geladeira Bora laver? Gente Olha como ficou incrível Vou chegar mais perto Pra vocês verem Olha como fica lindo E o legal é que ele tipo Faz tipo uma colinha Porque ele é bem fininho Aí ele cola E protege até essa parte Da frente da sua geladeira Olha que lindo Ficou, gente Não repara aqui na porta, tá, gente? Eu vou tentar mostrar Assim, ó Pra vocês verem como ficou Ai, gente Eu amei Agora eu vou colocar os outros Pra vocês verem E vocês depois me falam Qual que vocês gostaram mais, ok? Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, meninas? Vocês gostaram? Gente, fala sério, né? É muito fácil de fazer Gente, você vai gastar o quê? R$1,00 R$1,50 Acho que no máximo R$2,50 Deve ser aí na sua casa Se não tiver Por R$1,00, né? Sendo que em revistas Ou em qualquer lojinha Aí você vai pagar em três Uns seis a oito reais Sendo que com R$1,00 Você vai fazer no mínimo Seis toalhinhas dessas Do tipo que você vai usar Muito, muito tempo E se ficar velha Fica feia Você pode comprar Uma estampa nova E fazer mais Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês façam Na casa de vocês Porque é muito prático Rápido e fácil Sua geladeira Seu armário Vai ficar super fofinho Todo mundo que olhar Fala Ai, que legal E tem uma coisa melhor Do que a pessoa olhar Acha super bonita E você falar Ai, fui eu que fiz Não tem, né, gente? Isso é uma sensação maravilhosa Então eu resolvi Que a partir de hoje Eu vou fazer toda semana Vídeos aqui no canal De UI de casa Ai vai ter essa hashtag Hashtag De UI de casa Que eu vou deixar escrito aqui E se vocês fizerem Essas toalhinhas Na casa de vocês Vocês me marquem No Facebook Ou no Instagram Com a hashtag De UI de casa Pra mim saber O que vocês fizeram Ou então me marca, tá? Me segue lá nas redes sociais Que eu vou deixar aqui Ou aqui Pra mim ver também O trabalho de vocês Que vocês fizeram E eu vou dar Um curtir lá Um coração vinho Bem fofinho pra vocês, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dá um like pra mim Se inscreva no canal Me fala aqui nos comentários Que tipo de DIY Vocês acham legal Pra gente estar fazendo Nesse DIY de casa Essa nova categoria Que eu vou colocar aqui no canal Pode ser qualquer ideia, tá, gente? Que vocês acham que vai ser prático Vai ser útil pra nossa casa Pro nosso dia a dia Pra deixar tudo mais fofinho Ou mais organizado Mais harmônico Me mandem ideias Que eu tô super afim de fazer Tô super arrimada Porque eu quero muito Cada vez mais Fazer coisas novas Aqui pra casa Então eu conto Com a ajuda de vocês, tá bom? Então é isso Beijos Fiquem com Deus E comenta o que vocês acharam Me fala qual toalhinha Vocês gostaram mais Eu, gente, tô super confusa Não sei qual eu gostei mais Eu gostei muito de todas Eu acho que vai muito Do meu humor Acho que cada semana Eu vou colocar um joguinho Dependendo de como Tiver o meu humor Tá bom? Então é isso Se inscrevam no canal Dão o meu like Não se esqueçam, tá? E me sigam Nas redes sociais Pra gente bater um papo E sempre ficar juntinho Tá bom? Então é isso Beijos Ótimo domingo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau